Mesmo que as grandes descobertas arqueológicas sejam talvez uma coisa do passado, especialistas em todo o mundo estão procurando vestígios de antigas civilizações. Todos os dias, pequenas e grandes coisas são encontradas que ajudam a estabelecer conexões e entender melhor as origens da civilização de hoje. Repetidamente, os arqueólogos encontram tesouros em cujo significado e conteúdo eles quase não conseguem acreditar. As descobertas a seguir são sobre coisas que você nunca esperaria ou ficaria surpreso ao encontrar, mesmo depois de tantos anos de escavação. Você é fascinado por coisas misteriosas e também descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! A Arca do Tesouro de Pedra no Egito A dinastia Thutmose é talvez uma das histórias mais interessantes do antigo Egito e, ao mesmo tempo, muito pouco se sabe sobre o apogeu do Egito. Muitos dos túmulos foram saqueados muito antes de nosso tempo. Muitos vestígios da antiga civilização foram destruídos, reconstruídos ou foram esquecidos. Um exemplo disso é o faraó Thutmose II, mais conhecido por ser o marido da famosa Hatshepsut, uma rainha egípcia por direito próprio. Os dois irmãos, esse era o caso no Egito naquela época, provavelmente governaram o antigo Egito por alguns anos. Acredita-se que eles viveram por volta de 3.500 a.C. Egito. Até agora não foi possível encontrar nem mesmo a tumba do ex-faraó. Com a descoberta de uma caixa de pedra durante uma escavação no Nilo, no entanto, pôde-se descobrir o segredo. O conteúdo são acréscimos típicos de túmulos da época e uma pequena caixa na Arca do Tesouro leva o nome do famoso faraó. Portanto, pode ser que a equipe de escavação da Universidade de Varsóvia tenha agora, pela primeira vez, tropeçado em uma pista de onde o túmulo pode ser encontrado e, portanto, teríamos uma peça importante do quebra-cabeça na história confusa do antigo Egito. Uma bala de canhão dourada vinda do mar Quando dois pesquisadores amadores encontraram o objeto dourado em busca de novos fósseis, eles ficaram maravilhados. À primeira vista, o objeto redondo parecia uma bala de canhão dourada. Isso não seria tão surpreendente. As peculiaridades da decadência da Idade Média trouxeram consigo flores completamente diferentes. Na verdade, é mais tarde descoberto que era uma pedra muito bem polida que desenvolveu uma superfície dourada devido a várias propriedades químicas. O verdadeiro segredo estava no âmago da esfera. Assim que a bola se abriu, um fóssil de tempos anteriores foi revelado. Diz-se que a descoberta semelhante à amonita tem quase 185 milhões de anos. Felizmente, os pesquisadores amadores registraram sua descoberta e a abertura e, portanto, talvez tenham despertado um outro interesse de outras pessoas que poderiam encontrar tais esferas na costa da Grã-Bretanha. Barragem Antiga de Israel Há muito se sabe que, na Terra Santa, era habitada muito antes de cristãos, muçulmanos e, aparentemente, todo mundo disputava as cidades. Acredita-se que até alguns dos primeiros povos surgiram aqui após o início da grande migração dos primeiros humanos para a África. Até agora, houveram poucas evidências reais desses povos antigos. Isso agora pode ter mudado com um achado. Estas são algumas barragens que foram abertas por circunstâncias especiais na costa de Israel. Devido ao clima especial, as construções correspondentes foram visíveis na costa por algum tempo. Os pesquisadores presumem que essas barragens deviam proteger os ex-colonos da elevação do nível do mar, e isso já há 7 mil anos. Com o fim da Idade do Gelo, esses antigos assentamentos foram severamente ameaçados e as enchentes foram numerosas. Embora os assentamentos não tenham sido encontrados até hoje, as barragens e paredes costeiras já estão visíveis há pelo menos algum tempo. Antigo local ritual da Mesopotâmia Mesmo na antiga Pérsia, a adoração não era dada apenas a um único deus, além de seus próprios reis, é claro. Mas geralmente, havia vários templos para vários deuses, como o conhecíamos de Roma ou Grécia. Na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, é possível encontrar um antigo local de culto ao deus local da guerra. A escavação ocorreu na antiga capital do Império, que provavelmente já serviu aos sumérios como local de assentamento. Um complexo de templos foi encontrado nas paredes profundas, provavelmente dedicado ao deus da guerra. Além de vários artefatos dedicados a essa divindade, também havia um fosso. Os especialistas consideraram que aqui ocorreram batalhas rituais em sua homenagem. Por exemplo, antes da guerra começar, a benção de deus foi travada para que ele apoiasse a campanha e a guerra. Titanossauros Uma parte considerável dos dinossauros ainda é completamente desconhecida dos pesquisadores. Portanto, é sempre uma pequena sensação quando você se depara com os ossos de um lagarto gigante, até então desconhecido e ainda não descoberto. Essa sensação fica ainda maior quando se trata do maior dinossauro já encontrado. Os ossos de um dinossauro do gênero Titanossauro foram encontrados na Argentina e permitem a suspeita de que se trata do maior ser vivo já encontrado na Terra. Com base no gigantesco osso da coxa, acredita-se que o animal tinha 40 metros de comprimento, 20 metros de altura e pesava cerca de 70 toneladas. Isso torna mais pesado do que 14 elefantes africanos. Felizmente, uma parte significativa dos 150 ossos encontrados está em excelentes condições e os pesquisadores podem agora passar os próximos anos aprendendo mais sobre este animal extraordinário. Arte rupestre aborígene Os aborígenes estão entre os povos mais antigos, alguns dos quais ainda hoje podem ser encontrados em seu modo de vida clássico. Esses aborígenes da Austrália são misteriosos e ainda têm muitos ritos e segredos antigos que têm a ver com as origens da sua própria civilização. As origens da era nativa americana também incluem uma forma especial de arte rupestre que agora se acredita estar devidamente datada. A arte mostra as mais diversas formas de pessoas e animais e conta histórias sobre a antiga vida dos povos indígenas. Com a ajuda de ninhos de insetos próximos à arte rupestre, agora foi possível datar as origens desses desenhos. Alguns deles já têm 16 mil anos, outros ainda têm 12 mil anos. Esta é apenas uma pequena indicação de quanto tempo os aborígenes viveram na Austrália e foram ativos como uma civilização. Tacalique Abaj Tacalique Abaj, localizado nas profundezas da selva da Guatemala, é um dos muitos antigos redutos dos povos indígenas locais que carregam as marcas de diferentes civilizações. Durante anos, os arqueólogos procuraram vestígios dos ex-indígenas da América do Sul, especialmente os maias e os incas. Agora, você não apenas encontrou uma oficina nas vastas instalações, mas também conseguiu identificar alguns dos desenhos que antes não conseguia entender. Uma pista pode ser identificada em uma estela de que era a cidade dos maiores reis. Isso é importante porque sabemos que já há 100 anos depois de Cristo, uma alta civilização monárquica estava ativa, mas Tacalique Abaj ainda guarda muitos segredos, alguns dos quais esperamos ser capazes de identificar nos próximos anos. Calaniche Calaniche é uma formação de pedras monolíticas na Escócia que, assim como Stonehenge, aparentemente serviu aos habitantes originais desta área como uma espécie de observatório e local de culto. Não apenas foram encontrados cemitérios sagrados em várias escavações, A disposição das pedras também sugere que as pessoas aqui começaram a explorar o céu já há 2.500 anos antes de nossa era. A especialidade é que as pedras ficam nas ilhas escocesas. Não é certo até hoje se elas ainda estavam conectadas à massa de terra naquela época, ou se um povo celta separado emergiu aqui. Semelhante a Stonehenge, este local de culto original ainda oferece muitas perguntas em aberto sobre seu construtor. Mão de Deus, Roma Antiga A muralha de Adriano, na Inglaterra, destinava-se a proteger as guarnições romanas dos selvagens celtas da Escócia. Vários campos romanos foram alojados ao longo desta parede e esta fronteira artificial foi o cenário de muitas batalhas brutais. Durante uma longa expedição, uma mão de bronze foi encontrada, indicando uma das batalhas mais brutais perto de Roman Vindolanda, em Northumberland. Acredita-se que a mão, feita de 2,3 quilos de bronze, tenha sido enterrada no local de uma das batalhas como um bom presságio. Provavelmente, foi um presente para um dos comandantes romanos que tentou subjulgar os rebeldes na Escócia neste lugar e avançar mais para o norte. No entanto, a história posterior é conhecida. Os romanos nunca conseguiram conquistar a Escócia e, no final, também foram expulsos da Grã-Bretanha após o colapso de seu Império Mundial. Portanto, o artefato em particular provavelmente não trouxe sorte. Cavalos sacrificados no túmulo do duque Jingdeqi Até agora, pouco se sabe sobre os primeiros anos da China. Sabe-se, entretanto, que o duque Jingdeqi foi um governante poderoso de uma dinastia igualmente poderosa na China, por volta de 500 a.C. Disse que ele foi um general talentoso e, durante suas conquistas, foi possível unir partes do país e, pelo menos por um tempo, trazer paz e prosperidade para a região. Consequentemente, o duque foi enterrado com honra. Aparentemente, isso também incluiu o sacrifício de 600 cavalos. Agora foram descobertos no complexo do túmulo, bem alinhados, e eles provavelmente eram um sacrifício para o reverenciado governante. Cachorros e porcos foram enterrados junto com os cavalos e várias riquezas que agora estão sendo descobertas, peça por peça, durante as escavações arqueológicas. E esses são apenas alguns exemplos de escavações e descobertas especiais nos últimos anos. Que outras descobertas você acha que podem ser de particular importância ou interesse?